Olá, malta! Sejam todos muito bem-vindos! Agora vamos dar início a uma nova fase aqui no canal. Jesus! Deixa já aproveitar para agradecer a todos vocês. Ah, mensagem de incendios. Ih, rapaz! Cara... Olha o meu gêmeo. Welcome, Jumanji! Espero que aí dessa vez encontre um bom parceiro. Tudo bem para essas ideias. Calma, mano. Tchau. 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 O que é o lugar? Você tá de brincadeira? Pensa aqui Tazani Tchau 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 Tchau